O caso chocou moradores de Francisco Beltrão na manhã da última segunda-feira. Alguns filmaram o momento em que o homem circulava pelas ruas, levando a mulher agarrada no capô do carro. Câmeras de monitoramento também registraram o fato na saída de Francisco Beltrão sentido marmeleiro. Nesse ponto, a mulher cai, bate a cabeça e precisa ser atendida por uma equipe do SAMU. Ela foi encaminhada ao hospital com escoriações e ferimentos na cabeça. De posse das imagens, policiais da 19ª Subdivisão Policial iniciaram a investigação para apurar os fatos. O carro usado foi apreendido e passou por perícia. Testemunhas já estão sendo ouvidas e ainda no final da tarde de ontem, a vítima compareceu na delegacia para prestar sua versão dos fatos após ser atendida em um hospital. Foi requisitado também que ela comparecesse junto ao IML para que se submeter esse exame de lesões corporais para se verificar quais foram as lesões e suas gravidades. A polícia ainda está realizando diligências e coletando imagens que vão ajudar a esclarecer como tudo aconteceu. O investigado ainda não foi ouvido, não prestou a sua versão dos fatos. Nas redes sociais, o homem, que é ex-marido da vítima, publicou um texto para justificar o ocorrido. Na mensagem, ele afirma que os dois tiveram uma discussão e a mulher começou a quebrar o carro dele. Em seguida, afirma que ela subiu em cima e começou a chutar o para-brisa. Por fim, encerrou a publicação afirmando que ela se jogou no asfalto e relatou que isso é problema dela. É só ter mais controle. A mulher, de 25 anos, que tem dois filhos com o investigado, se recupera em casa.